Eu gostaria de saber se existe uma dieta universal que serve para todas as pessoas. Essa pergunta é muito interessante e ela é tão holística, só existe uma resposta natural. Pode parecer piegas, mas ela é verdadeira. A única dieta verdadeiramente adequada para todo e qualquer ser humano é a dieta da comida de verdade. É aquela dieta que você descasca a comida e não desembrulha a comida. É aquela dieta que você compra na verduraria, na peixaria, na quitanda, no açougue, na feirinha e não aquela do supermercado que vende nas caixas embaladas em gôndolas. Aquilo é produto alimentício e o comida de verdade. Desembrulhe menos, descasque mais. Faça uma dieta baseada em comida de verdade, remova os produtos industrializados da sua vida e você vai ter muito mais saúde. Essa é a única dieta, se é que pode chamar isso de dieta, porque na minha visão é um estilo de vida, e que eu posso dizer que cabe a todo mundo.